Essa aqui é a minha Kau, eu gosto de chamar ela de Kau da Contra Batida, eles vão bater, eles tem Jeco, eles tem Jeco, peraí, 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 não, não, é que é isso, cara. Eu vou bater. Não, foi mal. Uma coisa feia, cara. E a Kau é feliz. Aiii, eu vou dar um TP aqui. Maralinha. Peraí, vou tirar a meridinha, vou tirar a meridinha, peraí, 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 peraí. Vá, vai, fogo. Ruka, Ruka, Ruka e Skye, Ruka e Skye. Raze e Ruka e Skye. Raze, Skye, Ruka. Ave Maria! Ô coração, deu uma bateria. Dá cotucada, ele dá cotucada, ele dá tau. Toma aí, né, Smoking? Pega a info dele e lança aí, se liga. Pega a info dele. Não tem ninguém aqui. Ele pode estar aqui ainda. Nada. Pega a info de novo. Nada. E agora eu posso ir aqui. É só um moneco jazia. Já tem ult também, tá? Tem! Mas não é possível que o Leo Martins... Abriu o recolho e flode! Porra! Sabe o bem, filho de puta! Relaxa, eu vou fazer um Ace e recupero o 50. Olha a diferença desse tipo de clutch aqui, ó. Ah? Ó. Ó. Olha essa bruxaria. Robocop já morreu, só que ele não sabe, ó. Vai rejeito. Tô de volta. Cava a cara do meu irmão. Ó, sério mesmo. Se eu tiver calo, se eu tiver com a pomba mole, e se não levantar, qual é da sua conta? Pronto. Se eu não quiser transar mais, minha trolha mole, e aí, rapaz? E aí? Qual é da sua conta? Cara, ele perguntou isso as quatro vezes. Ai, passa remédio em calvice, fica com a pomba mole. Meu amigo, que porra é essa? Vai tomar no cu, porra! Sou a minha linha de pica, é? Boa smoke. Obrigado pela smoke. Ei! Eu não, eu não, eu descontava ele no meu ponteiro. Eu deixava o meu ponteiro logo, achei que era só um homo aranha. Tirava logo a roupa, ficava assim, ficava nu pendurando na parede assim, tá ligado, velho? Foda-se, andando nu assim. Imagina eu, homo aranha nu, correndo assim, velho. Eu não, eu não. É um maluco, velho. Tá aqui, ó. Matei! Matei! Vira-se! Matei! Filisteu, esposa de pontifa, atribulado, desviado, filho de Jezabel, burro da carroça de Faraó, jumento de Balaão, serpente do jardim, cego de Jericó, árvore que não dá fruto, meretriz desviado, morador de Sodoma, acusador de Daniel, raça de víboras, descendentes de Caim, praga do Egito, gafanhoto das dez pragas, vai tomar no tanque de Betéja, DNA de Judas, impuro, moeda de Judas, fariseu! Toma aí, vai, grita, grita, vai, vai, grita, grita, vai, 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 toma aí, toma aí, porra! ёрriu! Caraca! Isso é cada vez apertado, cara! Vamos bem, que é isso aqui? Isso aqui é que é mais um pulso, né? Beleza, vamos sair, vamos sair. Opa, tá aqui o karaokê Tá aqui o karaokê Olá, amiga Sai daí Sai daí Caralho Cuidado por igual 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 Double, 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 Double Me ajuda aí Tem três aí Hehehe Ave Maria, vai se levantar? Que merda é essa enxada aí, homo? Eita porra Deu pra gente Porra, né Vai com o Spike no chão Porra Não 4 aí, 4 Último jogador vivo Hehehe Esse cara é bom Esse chambelado Esse cara é diferenciado Só que, ó Ele se acha tanto Ele se acha tanto Que eu vou abrir aqui no fundo Ele vai vir galudão pra cima de mim Ele vai tomar uma bala só E vai falar Uou, look, Ed Querem brincar? Ai, não vai Óbita-se Peraí Você bombou uma água Mais pra mim Porra, porra, porra Porra, porra, porra Você sabe de tudo, cara Você sabe de Track Island Heats monitor 360 Heats Lãozum Mãozinho de ProPlay Teclado de ProPlay Você é prata, hein Você é prata Você sabe Até que se o personagem sentar Ele fica maior do que o personagem de pé Mas no final das contas Você ainda vai ser prata 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 Se esse cara ganhar isso aí Eu segue dos meus dois olhos Não, mas assim Nunca que esse Feliz Teu ganhe isso aí Nunca Não, velho Tá muito mal posicionado, velho Tá pegando nível de nada Tá paranoia pra jogar Não plantou pra lugar nenhum Amassou, velho Amaral Que leitura, tá Plantou bem Não se escondou legal pra caralho Sério mesmo Troca de lado Salva o hall do jogo aí, tá Valeu, valeu Só pra cima Caralho, cara Eu tenho literalmente Duas muates Na cidade de Vice 5, tá Pega Ei Espera aí Caralho Estou E a Bewery MF stability E a Bewery MF ор E a Bewery MFả E a Bewery MFả E a Bewery MFarily Segura essa calma aqui Joga um cara recuar do banheiro Pera aí, pera aí Joga um cara recuar do banheiro fundo Sky, você vai jogar comigo aqui O cara não deixa eu fazer Porra Só ouvi isso, só ouvi isso Só ouvi isso Olha o Blades aí farpando Cara, sério mesmo Tipo assim, o que eu tenho pra falar pra vocês É tipo assim, é Só desejar o mal mesmo ali não, tá ligado? Desejar o mal, que o inferno recaia sobre vocês Que vovô saia diretamente do inferno Como o rabo de vocês dois Assim pro resto da eternidade Poxa Não fala do meu bobo NÃO NÃO Vambora, porra Guys, acho que a energia aqui vai cair A energia tá piscando A ansurda A desperdição Aba Typa Poxa Go